O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado do governador Ronaldo Caiado, assinou hoje uma portaria que garante serviços de cardiologia de alta complexidade e neurologia no Hospital de Urgências de Goiânia. A Michele Rosa mostra pra você. A portaria assinada pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, garante a partir de agora que o Hospital de Urgências de Goiânia, o UGOL, está habilitado para realizar serviços de cardiologia de alta complexidade e neurologia. É um caminho natural esse hospital ser habilitado para os procedimentos de alta complexidade cardiovascular, de neurologia, porque aqui, além da assistência, nós temos também a questão da formação dos profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, os médicos especialistas e já outros hospitais habilitados aqui no estado de Goiás, mas acreditamos que em matéria de hospital estadual, aqui está no topo da cadeia. Na prática, o UGOL passa a ser referência neste tipo de tratamento através do Sistema Único de Saúde. Em alta complexidade nessa área da cirurgia cardíaca e também na neurologia, isso faz com que esse hospital tenha aqui a capacidade não só de atender os casos mais graves nessa área de cardiologia, como também, não só no estado de Goiás, mas em outros estados vizinhos que também dependem desse tratamento especializado. Acompanhado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado e de outras autoridades, o ministro da Saúde aproveitou para visitar o hospital. Cinco ambulâncias novas também foram entregues para prefeituras do interior do estado. Outra novidade divulgada pelas autoridades foi o lançamento de um projeto para os hospitais de pequeno porte. Criado pelo governo federal, a iniciativa aqui em Goiás existe ainda apenas na teoria, mas em breve deve funcionar na prática com o objetivo de garantir maior eficácia das unidades menores. Nós temos 1.900 hospitais de pequeno porte no Brasil, nós precisamos monitorar os resultados desses hospitais e verificar quais são as expectativas que nós temos em unidades hospitalares com número reduzido de leitos. Nós vamos trabalhar junto com o governador fazendo um diagnóstico dessas unidades hospitalares. O estado de Goiás tem muitos hospitais de pequeno porte e a cultura de se criar as regiões de saúde é fundamental.